Eu tô vendo você passando meu vídeo sem curtir e sem me deixar um oizinho, eu vou ficar tritinha com você Eu tô vendo você passando meu vídeo sem curtir e sem me deixar um oizinho, eu vou ficar tritinha com você Eu tô vendo você passando meu vídeo sem curtir e sem me deixar um oizinho, eu vou ficar tritinha com você